O Brasil registra mais casos e mortes por Covid-19. Quem conta pra gente é a Luciana Verdolim. Último balanço aqui do Ministério da Saúde mostra que o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão e 600 mil infectados pelo coronavírus. A doença já matou 64 mil 867 pessoas. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 26 mil novos casos e 602 novas mortes. Sendo que 4.147 óbitos ainda estão em investigação. Aqui no Distrito Federal já existem 57.854 casos da Covid-19 que causaram 699 mortes. Apesar dos casos ainda estarem crescendo, Brasília se prepara para retomar todas as atividades. Amanhã voltarão a funcionar os salões de beleza e também as academias de ginástica. A maior preocupação, no entanto, é com a reabertura de bares e restaurantes previsto para o próximo dia 15 agora de julho. O governo local também autorizou a retomada das aulas. As escolas particulares poderão voltar a partir do dia 27 agora de julho. Aqui no Distrito Federal os pais estão sendo consultados se vão ou não mandar os filhos para a escola. Já no caso das escolas públicas, o retorno está previsto para o próximo dia 3 de agosto. Em meio às reclamações de que ainda faltam equipamentos de proteção para o pessoal, para os profissionais de saúde, aqui no Distrito Federal e em vários estados brasileiros, o Ministério da Defesa informou ontem que o governo federal recebe hoje 10 toneladas de material de saúde que foram doados pelos Emirados Árabes. Entre os materiais estão máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas, que serão, a partir daí, distribuídas para os estados brasileiros. Aqui em São Paulo a gente está vendo também a reabertura de muitos estabelecimentos, bares, restaurantes, forma temerária, antes da hora. E mesmo assim, inexplicavelmente, parques que seriam muito mais seguros para a população frequentar seguem fechados. A gente está precisando de mais clareza e mais critério nesse processo de abertura. A gente está precisando de mais clareza e mais clareza.